Muitas emendas foram apresentadas, se chegou ao entendimento e ontem eles encontraram a solução melhor que podia ter. Inclusive com a recriação da Funasa, que desde o primeiro instante eu me insurgi contra a extinção da Funasa. Acho que foi um equívoco que o governo do presidente Lula cometeu. A Funasa é um órgão muito importante, sobretudo para as regiões mais carentes, mais sofridas, mais distantes, mais abandonadas. A Funasa cuida daquilo que é pequeno, que é essencial, mas que é importante para a vida das pessoas. Como, por exemplo, melhoria habitacional, fossa séptica, que são o MSD, melhoria sanitária domiciliar, água para as populações rurais, para os pequenos municípios. Ora, se você coloca a Funasa como queria o governo inicialmente, dentro de uma ampla secretaria de saneamento, aí o secretário de saneamento do Brasil está com um problema de saneamento de uma grande cidade, no volume de 200 milhões de reais, e um município pequeno está precisando de um posto tubular que custa 50 mil reais. Ele vai cuidar do quê? Vai cuidar daquilo que tem uma importância de 200 milhões de reais e vai esquecer esse pequeno, mas esse pequeno é muito importante para a vida das pessoas. Então, foi um passo importante que a Câmara deu e que agora nós vamos aprovar no Senado Federal. Ontem a gente mostrou no Jogo do Poder que o...